Eu gosto de você E o Satede deu uma festa de confraternização Exatamente, final de cursos e final de leituras E você, é ator? Quer se registrar? É preciso, hein? É o seu dever Venha nos visitar, rua Alcindo Guanabara, 18º andar Bom, aqui é o lado do Satede, Miss Niterói Essa mulher de metro e quanto? Um metro e oitenta e dois Esse ano Miss? Isso, sou a Miss Niterói, Turismo, 2015 e 2016 Você é atriz ou é modelo manequim? Sou só modelo no momento, mas pretendo fazer curso de atriz Dá uma voltinha, olha só que maravilha Gente maravilhosa, você desfila muito bem, lindíssima Você mora em Niterói mesmo? Moro em Niterói Você desfila muito bem, lindíssima Você mora em Niterói mesmo? Moro em Niterói E Caraí? Moro no Fonseca Você faz o que durante o dia? Você estuda, trabalha? Eu sou engenheira Sou pós-graduada em logística empresarial Ninguém acredita Mas eu acho que é muito importante a gente ter uma formação Não viver só disso Você já fez algum esporte já? Pela altura? Já joguei basquete, já fui da seleção alagoana de basquete Mas você no Miss, você tem muito compromisso? A gente tem bastante evento, graças a Deus Eu adoro essa vida, é muito boa Parabéns, você é muito simpático A gente deram muito trabalho? Não, por incrível que pareça Foi muito fácil trabalhar com a galera Essa tá pronta já Essa é minha cria Os mais idosos Maravilha São atores São atores e com uma facilidade incrível Muito Eles contribuíram muito Como é que você vê o SATED fazendo esse trabalho? Tudo de bom O SATED é a nossa casa Então ele incentiva a cultura, o trabalho Incentiva aquele ator que tá fora da mídia Dá oportunidade Então o SATED pra mim é tudo Foi fazer a leitura do sindicato? Maravilha Foi uma honra ter convidado E com a sua direção, com um eléctrico maravilhoso Foi ótimo, adorei Maravilha Muito comercial? Muito, se Deus quiser Bastante Tá milionário? Ainda não, mas vai ficar Marisa Alfaya, que bom Você participou das leituras do sindicato Que é um evento anual Como é que você se sentiu bem? Com quem você trabalhou? Olha, já é o segundo ano que eu faço com a direção da Miriam Pérsia Por acaso eu ia até fazer uma com você, né? Mas acabou que coincidiu aí os elencos, as escalações Na verdade eu fiz um texto bastante masculino Sobre a trajetória do Ulisses Aliás, se chama Ulisses a Trajetória Que é inspirado numa tragédia grega Mas com toda uma dualidade do personagem Trazida pra um regionalismo bem brasileiro Bem do Vale do Jequitinhonha E o meu papel justamente foi De uma das Daquelas Meio que lavadeiras, né? Que ficou ali no Vale do Jequitinhonha Cantando As As maravilhas ali dos rios Agora, eu soube que você A sua leitura também foi maravilhosa E eu acho que Assim, o ciclo foi Muito interessante Eu vi o último carro Que foi assim Um marco, né? Na história da maturgia brasileira Que foi justamente no ano de 64, né? Que o João das Neves nos contou Que ele escreveu o texto E assim, foi muito atual Tem tudo a ver com o nosso momento Eu acho que assim O Satedi tá fazendo um ótimo trabalho Parabéns Achei que Desde o primeiro ano Que me chamaram Que eu fiz o papel da John Crawford Foi maravilhoso Com a direção do Procopio Ferreira Procopio Neto Até agora Essa última Esta comediante de televisão Uma mulher que batalha Ter a sua companhia de teatro própria Está em cartaz Estou em cartaz Com terapia de bar Sextas e sábados 22 horas No Solar Catarina Que é um espaço cultural novo A gente tá O Catarina tem um salão de festas E foi cedido pra minha companhia Pra gente transformar ali No espaço artístico A gente tá promovendo Várias coisas lá, Fernando Toda quinta Agora tá tendo lá Às 18 horas Tem um happy hour Com música A partir da segunda-feira Começa Histórias Bastardas Com um grupo de improviso Do Flávio Lobo Que é super premiado Super conceituado no meio E sexta e sábado A gente tá com um espetáculo Que tá lotando lá Que se chama Terapia de Bar Que a gente faz esquetes De bar no bar Com direito a você beber Você participar Tem mesa aberta Você vai lá Conta a sua piada Conta a sua história Tá muito legal Muito divertido E você aqui deu um curso Isso Eu dei junto com o Lio Gouveia O curso de criação de personagem Foi muito bom A gente teve uma repercussão muito boa Até agora tô ainda recebendo carinho Dos alunos Pelo Facebook E tudo mais O pessoal gostou Lá a gente tá promovendo cursos também No Catarina Em outros lugares Obrigado Satédia Sempre Satédia Sempre Satédia O Gró Diretoria do Sindicato Como é que vê Essas palestras Esses cursos As leituras de teatro Como é que você vê Nesse momento Eu acho maravilhoso Uma vez que o Sindicato Tem essa proposta De fazer com que você Que não tá muito ativo No mercado Possa participar Efetivamente Dentro do mundo Artístico Que são com as leituras Dramatizadas Fora isso Essas oficinas De interpretação Pra teatro Oficinas de autoestima Palestras Com produtores de elenco Faz essa química E você sentir cada vez Melhor como artista Como ator Ô Fernando E sem sombra de dúvida É óbvio Lulante Que se não fosse A diretoria Assim como eu estou diretor Você também é diretor Você também está E toda a diretoria Do Satédia E essas duas pessoas Que são maravilhosas O Milton Gonçalves O Jorge Coutinho Que encabeçam sempre isso Fazendo com que Todo artista Tenha um feedback Dentro da nossa categoria Eu acho Nota 10 Finalizamos hoje Com o Coincide Filho Que foi sublime E se Deus quiser Final Dona Ainda vai ter mais É isso aí Hugo Gross O homem do teatro O homem da TV O homem que sabe das coisas E diretor do Satédia Satédia de Rio de Janeiro Sempre em ação Yes Sempre em ação João Luiz Azevedo Você que é um sucesso agora É um autor consagrado Berta Loran Eterna Berta Loran Esse é o autor do livro Tive o prazer De trabalhar Noi Casar Grande É só me chamar Que eu vou Berta chamou Estou indo Você no sindicato Por Uai Por quê? Você me convidou Eu vim né Reski Eu te convidei E você foi Hoje você me convidou Eu vim Vim te prestigiar Prestigiar essa casa lenda O Satédia Que é a casa de todos os atores E técnicos E estou aqui Curtindo Niterói Niterói foi um sucesso Mais um sucesso Inclusive a exposição Vai ficar lá De terça a domingo Até o final de maio A exposição está linda Foi até que a Nicolau Que fez Vale muito a pena ser vista Está muito legal Qual local? Fica no teatro Na verdade a sala Carlos Couto É um anexo É uma sala Anexa Ao teatro municipal De Niterói É lindo 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 O que ela fez Com a obra da Berta Loran É só ela para fazer Muito bonito Está vindo um espetáculo De São Paulo Que me fugiu agora o nome Mas é na linha sertaneja Vai ser mais um grande sucesso Se não me falha Não me falha a memória Lágrimas de prata Ou nuvens de prata Uma coisa assim Acho que Lágrimas de prata Que é um espetáculo Sobre Chitãozinho Chororói Todo esse pessoal sertaneja Foi sucesso em São Paulo E vai ser certamente Noi Casa Grande E se Deus quiser Eu não posso falar ainda Em maio Surprise Satede lá Com certeza Com o maior prazer É isso aí Vamos em frente Porque tem mais gente Aqui nesse coquetel Que é a consagração A consagração dos cursos Do Satede E também Das leituras do Satede Miriam Como é que foi dirigir Um elenco grande Eu tive esse problema também Essa tarefa Não O meu elenco não foi tão grande Mas o mais importante Foi a peça Porque o João das Neves É uma peça inédita Do João E para mim Foi um prazer muito grande Ter feito Uma peça inédita E uma peça muito difícil Então Mas acho que o público Compreendeu Entendeu Gostaram Fiquei feliz Fiquei feliz Miriam Pris Atriz Está onde agora? Aonde não estou Tem algum projeto A manga? Escondido a manga? Não Não tenho não Eu tenho um projeto Há muito tempo Mas não há dinheiro Então estou esperando É a montagem De uma peça Que eu já dirigi Infantil Que eu queria remontar Mas estou esperando Conseguir uma verba E se eu conseguir Eu monto Você sabe Sucesso Miriam Somos amigos há muitos anos E Satede Sempre Satede Diretora do Satede Minha coleguíssima Pratinha Homem de teatro Homem de Grande Otelo Pai Filho Neto Pai Filho Neto É uma história São 100 anos 100 anos de exposição 100 anos de livros A consagração Ter um pai Como Grande Otelo Eu acho que é a glória Você leu Com que grupo? Participei de uma Da leitura Quem foi? Foi com Procopio Ferreira Neto Foi uma leitura Muito boa Na qual nós tivemos A presença do autor Que é João das Neves João das Neves Quem não sabe Foi diretor de último Carro também Mural Mulher Peças assim Que me acompanharam No meu crescimento E muito me ajudaram Na carreira Viva o Satede Viva o Satede Vamos em frente Jorge Cotinho Para você Essas leituras dramatizadas As palestras Tipo aula O que repercute Para vocês? Olha É vida né Você ver os amigos Os artistas Se exercitando Isso é muito importante É muito bom isso Eu estou muito feliz De ver meus amigos aqui Amigos mesmo Sabe Que não tem oportunidade De estar em outros lugares Estão no sindicato Se exercitando E representando Falando Isso é muito bom Em breve um segredo Um grande sucesso O Satede estará Num grande teatro Se Deus quiser Em maio Se Deus quiser Um grande show Um grande show Estaremos em maio Um grande show Já pode até se falar Talvez seja um caso grande Gente que herói Que estará presente Estará presente Ótimo Estaremos juntos Sucesso É isso aí É isso aí Falamos com o presidente Do Sindicato dos Artistas Jorge Cotinho Que é o cabeça Maravilhoso E o exercício da profissão Gente não é uma propaganda Paga não Eu realmente gosto O que resulta na cabeça Daquele texto É isso aí É isso aí É isso aí É reciclar É reinventar Gente carioca É um dos melhores lugares do Rio de Janeiro Na noite carioca Por que que não Rio eu gosto de você E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Vocês viram que programa recheado E quantas homenagens Por falar em homenagem Hoje eu vim todo assim De preto Estou de luto sim Estou de luto por essa grande atriz Que nos deixa Com esse talento Que talvez no final Ninguém pôde mais reconhecer E vê-la Porque talvez há dois, três anos Que ela não trabalhava como atriz Opção dela Tereza Raquel Como eu Outros atores trabalharam Com ela A energia que ela passava Os olhos brilhantes Aquela boca De uma atriz sensual Mas onde você estiver Tereza Raquel Gente carioca Foi pra você Eu estou de preto Mas as flores brancas São pra você Eu do mar do amor Oração do meu Brasil Copacabana Copacabana Ipanema Cabo frio Paqueta Jacarepa Guar Rio do mar Amor Corazão do meu Brasil Copacabana Ipanema Cabo frio Paqueta Jacarepa Guar Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Do Império Poesia Poesia O Cristo Redentor Sempre vou louvar Estratégia Lá de cima Em qualquer lugar Rio do mar Amor Fora Do Império E o alguno